Eu não bebi, inocência. Botaram bebida na minha boca. Você quer que eu acredite numa coisa dessas? Da briga você não teve culpa. E na escola, o que foi que aconteceu? De quem foi a culpa? A mamãe está danada com você. E não quer mais vê-lo pela frente. Quando eu casar com você, eu é que não quero ver sua mãe nem por detrás. Casar, casar. Você fala nisso há quanto tempo? E eu cada vez vejo o nosso casamento mais longe. Quer saber de uma coisa? Tem gente assim querendo casar comigo. E você conhece o Alfredinho da farmácia? Ele disse que quando eu quiser... Ele não tem nada que se meter com você. Ô, inocência, nós estamos comprometidos, hein? E há quanto tempo nós estamos comprometidos? E quando é o casamento? Quando eu arrumar um dinheirinho, ué. Mas quando que você arruma o dinheirinho? Ah, não sei. Eu não vou adivinhar. Olha, pois eu adivinho. Nunca. Você quer saber de uma coisa? Vamos resolver agora. Enquanto você não marcar o casamento definitivamente, eu não quero mais falar com você. Inocência. Mas não dá pra aguentar um pouquinho? Eu tô aguentando. Olha, anda ligeirinho, hein? Senão eu arranjo outro noivo. Inocência. Olha aqui. Eu já disse tudo o que eu tinha a dizer. Pode deixar que eu vou trabalhar, vou cavar uns cobre. Pode deixar que eu resolvo tudo. Então você vai me prometer mais uma coisa. Nunca mais tocar em bebida. Mas eu não bebi. Ai, vamos começar tudo novamente? Tá bom, tá bom. Não bebo mais. Não bebo mais. Olha o tempo temporário que vem aí. Vamos embora que eu quero chegar em casa antes da chuva. Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o Chico? A chuva fez um bruto a buraco na linha. É? Aonde? Venha comigo. O que foi, hein, Dido? Ah, não sei, doutor de Moino, mas é lá na frente. Vamos lá. Vamos lá. Nós íamos cair aí e não sobrava ninguém, hein? Foi o que eu pensei. Você salvou o trem, Chico Fumar. É. O que foi? Olha lá, Zouto, olha lá. Esse moço salvou o trem. Ia morrer muita gente. Ah, um herói. Um grande herói. Como é mesmo o seu nome? Aqui eu peço a chamada de Chico Fumar. O mundo precisa conhecer esse feito heroico. Sacar um abraço. Meus parabéns. Muito bem, hein? Muito bem. Muito bem. Estão muito orgulhosos de você. Oh, Chiquinho, olha, quando você quiser voltar para a escola pode. Quando você quiser. Sacar um abraço, Chico, sacar um abraço. A mimosa é sua outra vez. Viva o Chico! Viva o Chico! Viva o Chico! Silêncio, pessoal, atenção. Vamos todos para a sede do Partido Oportunista. Aqui o doutor Limoeiro vai prestar uma homenagem especial ao Chico Fumar. O herói de Jequitibá. Viva o Chico! Viva o Chico! É o maior! O herói de Jequitibá. Um homem simples. Um homem humilde. Um autêntico representante da bravura de nosso povo. Muito bem. Já, 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 já. Um homem que pôs de lado a própria segurança. Que esqueceu a própria tragédia para salvar a vida de muitas pessoas que eram arrastadas inesoravelmente para a morte. Apoiado. Muito bem. Já, já. E como reconhecimento eterno, por ter sido salvo por este homem, por, por este homem, por, por este homem, por, por, é, bravo, arrojado, valoroso, valoroso, Chico Fumaça é o maior, Chico Fumaça é o maior! E como ia dizendo, em reconhecimento por ter tido minha vida salva por Chico Fumaça, resolvi premiá-lo com 200 mil cruzeiros. Já, 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 já. Silêncio! O que é? 200 mil cruzeiros, é? Que modéstia. Que pureza de sentimentos para um homem que passava fome. É, que me chama é esse aí? Ele acha que seu gesto heróico não vale 200 mil cruzeiros. Mas, para mim, ele vale muito mais. Muito bem, muito bem. É pena, meus senhores, eu não ter mais dinheiro para nada. A vida política é uma estrada de sacrifícios e não enriquece ninguém. Se o senhor está precisando, eu devolvo. Está muito bem, Frank. E esse prêmio em dinheiro, eu faço questão de entregar pessoalmente na sede nacional do partido, na capital da república, para que tenha a maior e a mais justa repercussão. Viva Chico Fumata! Viva Chico Fumata! Eu trouxe esse pequeno lanche para você. É leite de sua vaquinha. Muito obrigado, é da mimosa, né? É, sim. Nesse negócio de herói, eu só não estou gostando de uma coisa. É que você tem que ir ao Rio de Janeiro. Mas eu não acredito que ele vai receber o prêmio, mamãe. Eu sei. Mas a capital federal é uma perdição. Especialmente para os homens comprometidos. Está cheio de pecados, de tentações, de mulheres sem vergonha. E também de muita bebida. E você não pode beber, Chico. Sei, Dona Marcelino. A bebida transforma você numa fera. Não sabe o que diz, não sabe o que faz. É um perigo. Eu sei, Dona Marcelino. De qualquer maneira, fique certo de uma coisa. Nós não vamos com você. Mas estaremos constantemente ao seu lado, em espírito. Em espírito? É, sim. Quando você estiver para entrar no mau caminho, pense em mim. Pense, inocência. E nós estaremos ao seu lado, em espírito, prontas para salvá-lo. Já sei. Já vai ser o meu espírito de poucos. O quê? É de manhã, vou trabalhar.